Casa para cima, quarta-feira é dia de faxina. As panelas já estão no forno esperando as crianças saírem do banho. Papai está no comando. Nessa casa é Edivaldo quem conduz as manhãs do pequeno João Lucas e da tímida Júlia. Então tem uma rotina assim, acordo de manhã, faço café, chamo os meninos, dou café para os meninos. Tem dias que a gente brinca junto em casa, tem dias que a gente leva o João para a aula de violão, ou para o treino de futebol, e assim vai tocando a semana. Na quarta-feira é o dia da arrumação da casa, então os meninos ficam um pouco mais brincando sozinhos, não fico muito com eles não. E vou cuidando da casa, paro um pouquinho para fazer o almoço, igual vocês estão vendo, sirvo o almoço, levo para a escola, volto a rotina da limpeza, e depois eu resolvi alguma coisa na rua. Desempregado há um ano, Edivaldo decidiu desacelerar o estresse da antiga empresa, que trabalhava por mais de 20 anos. A decisão da família toda foi acompanhar de perto o crescimento dos filhos, e Edivaldo queria voltar a estudar. Então, o escolhido a cumprir a rotina doméstica foi o pai. A mãe fica no trabalho o dia todo e encontra a casa em ordem. Edivaldo se adaptou à rotina com facilidade, e disse que hoje consegue fazer mais de duas coisas ao mesmo tempo. E a aprovação é unânime. Porque antes eu sentia saudade, aí quando eu ia para a escola, porque eu estudava em outra escola, aí eu lembrava dele. E agora está bem mais legal. Uhum. Ele fala comigo para eu tomar banho, e depois eu almoço, e depois eu vou para a escola. Edivaldo está aprovado até na cozinha. Arroz, feijão, carne milhoída, chuchu, e batata frita. Cozinha bem? Cozinha. Você dá até para repetir. E a correria da manhã se encerra com beijinhos no rosto para ir para a aula. Dividir tarefas dentro de casa não é mais um tabu, é um exemplo. É interessante que hoje, meus meninos brincando, a gente mostra que o João brinca de casinha com a Júlia. O João cuida de algumas tarefas de casa, a Júlia cuida de algumas tarefas do trabalho. Então a gente já está refletindo neles. Essa visão de ensinar o filho a cuidar da casa, e a filha também a cuidar da casa. Os dois têm que saber. A tarefa é para os dois, não tem nenhum preconceito nisso. O exemplo de que não existe distinção de gênero para as funções da família. Mesmo assim, o pai se derrete ao falar dos filhos. Ser pai é ser companheiro. Ser companheiro é estar junto, é estar perto, é querer proteger. É isso. O pai é o que protege, é o que dá o que precisa, é o sustento, é mais ou menos. O pai é o que precisa, é o que precisa, é o que precisa, é o que precisa.